Os funcionários já se preparavam para fechar o estabelecimento. Havia apenas um cliente no local. Ele já estava no caixa quando três homens chegaram e anunciaram o assalto. É possível ver pelas imagens que eles estavam armados. Os assaltantes fizeram com que todos se deitassem no chão enquanto pegavam o dinheiro. Dá pra ver que eles levaram produtos das prateleiras. Em menos de dois minutos, o trio deixou o local. Além do prejuízo em dinheiro e em bens, foi o prejuízo moral também que você sente. Você fica traumatizado com a situação. Você se sente impotente, você cuide pra trabalhar. Este foi o segundo assalto à padaria. Em maio do ano passado, o local foi vítima da ação de bandidos. Hoje, o estabelecimento conta com quatro câmeras de segurança que foram instaladas há menos de um mês. A expectativa é que o equipamento ajude a inibir novos assaltos. Essa é a tentativa de mais tranquilidade, de tentar ver se inibe alguma coisa. Além de investir em segurança, o comerciante acha que a solução está na educação. Vem que está faltando uma política de educação, uma política pública melhor. Uma educação maior pra esse povo que vem chegando, esses jovens. Se eles forem bem educados, quem sabe no futuro não serão tão covardes assim.